o mito na área e aí pessoal eu sou jonathan luiz falando aqui com vocês novamente do canal jonathan mito se inscreva e deixa o like porque tem vídeo todo dia e lives também né estamos trazendo aqui mais um vídeo de rei dos jogos que o inscrito o mito staff tiago staff pegou em pegou ontem cyber indie dragon é o quadro do canal os inscritos pegam cog eu trago também pega o cog eu trago também é estilo cibernético habilidade do duelista zen do gx tá porque o tec de cyber dragon né que trabalha com os monstros cibernético tem aqui um saiba original né que ele pode entrar né por invocação especial caso o oponente controle o monstro e você não temos ainda o coração do deck que é o núcleo quando ele entra em campo ele pode buscar qualquer card de magia ou armadilha cyber dragon temos ainda três ciclone cósmico para se livrar de suporte do adversário e ajudar a perder pontos de vida pois esse deck ele trabalha com perca de pontos de vida para ativar o estilo que precisa perder dois mil ou mais pontos de vida e ainda comba muito com o portal de fusão que você pode fazer né criar os token e depois ativar o portal e fazer sua fusão com banda ainda com suporte cibernético suporte a fusão né então que pague a metade dos seus pontos de vida uma vez você pode invocar por invocação fusão um monstro de fusão máquina neste turno você pode banir monstros da sua mão do campo ou do cemitério com matérias de fusão então é por isso é muito importante pode ser mão campo cemitério então a gente dá uma condição de você fazer várias fusões por turno que é o quimera tinha que oferecido que entra em campo destrói dois suportes adversário aí ele manda duas matérias para o cemitério aí depois tu faz mais outra vai fazendo fusões e fusões e aí por último se tudo der errado tu usa tua fusão cyber carga que é uma fusão magia rápida pega os tokens do campo ou que estão banidos e faz a fusão novamente né e para isso também está utilizando duas oferendas do condenado para destruir os monstros adversário um afogamento para pegar de surpresa devolver todos os monstros do cara que tiver em modo de ataque para o deck a trap que destrói é o número de cartas ao conforme ao número de níveis de níveis diferente de monstro cibernético nível 2 nível 1 nível 3 nível 4 tanto de níveis diferentes é o tanto de cards que você vai destruir do adversário temos ainda uma tempestade que comba muito ainda com a própria carta armadilha para destruir cards adversário temos a carta surpresa a onda de calor subida de nível rex réptil este card poderá ser ativado no início do outro da mei fez em um nenhum jogador poderá invocar invocação especial ou normal por um monstro de efeito até a sua próxima end phase então é pra ele começar em primeira tiver essa carta passar após o adversário adversário pode fazer nada quando devolver para ele vai fazer a festa né então tem um livro ainda um book of mon certo então estradec não sabe afinal tem um gêmeos que bate duas vezes esse pode atacar na três vezes tem esse aqui que vai ficar super parrudo né e ainda tem a bicicletinha o staff pegou esse de jogos a gente vai analisar deixa o like se inscreva no canal este link vai estar na descrição então estamos aqui é o brasileiro staff no lendário assim que o rei o republicano ali da coreia no lendário a quatro em cara da república da coreia e hugimoto contra zen em um cavalo do gaia também por aí se subir subir a na classificação tá aqui a promoção do staff do mito staff vamos ver ativou ali o que gargalopante مسou a maldição o dragão mas a fusão botou em modo de defesa, tá certo também, agora vem o Staff, uma oferenda, aí foi fácil hein, uma oferenda, e ele não tinha aquele de 2600, mas vai pagar ali, provavelmente, ah, mas ele ia fazer muito recurso, o cara deu Surrender, foi fácil hein, Staff, então por isso a gente vai ver outros gameplay do Staff, pra ver né, como é o poder desse deck, parabéns, então temos aqui uma outra reprise do Staff, agora contra o japonês, aquela subida do Kog, foi né, mamão com açúcar ali, deu uma oferenda lá, né, então bora ver se outra gameplay, né, vamos ver se outro gameplay, né, foi mamão com açúcar ali, é a foto das galáxias, ok, ele vai pegar um card de banimento, é o cyberterrorista, é o deck terrorista, que divertido, o cara vai fazer o Exceed, o cara vai desassociar duas matérias, botou 3-7, né, bicho brabo, né, o cara ali, ele é brabo, agora passa a vez pro Staff, ele tá todo ali safe, né, tá todo safe, esse plano já comer ali, ó, pronto, primeiro vai botar essa carta, toma ali, ó, ele acertou uma das magias do adversário, botou o campo 1, tomou um banimento ali, tomou, já gastou 12 magias, estilo Super Médico, a Soft tomou nem um dano ali, nossa, aquela magia, o cara ativou, não tomou nem um dano ali, agora vai ativar a Trap, hum, vamos puxar agora, tá, bora ver que aquela magia que o adversário ele ativou, até o final do turno, negue os efeitos de todos os pontos que eu faço para sempre que o seu oponente controla, atualmente, além disso, pelo resto do turno, depois que esse card, eu vou ver se o seu oponente não sofre dano, é, ele quis negar os efeitos de estilo Cibernetic, porque é compreensível, mas também, por isso, não deu nenhum dano, né, tipo, ele estava preocupado com a armadilha, etc. Agora vai atacar três vezes, né, e o cara, então, o cara lá, se rideu, né, vamos ver que a última é gameplay contra um outro japonês, para, como a Cyber Dragon, é um deck que dá bastante OTK, são danos rápidos, então, por isso, eu estou analisando três gameplays, a primeira foi do Kogs, né, a primeira foi da promoção dele, do Rio de Jogos, que foi muito fácil, a gente viu ali, agora, a gente está vendo outras duas, para a gente curtir um pouco, como está esse Cyber Dragon, entender como é que funciona, agora, onde é que está a água, é onde que eles estão, ok, isso, dentro do Tubarão, ok, e faz ali o, o número 37, o número 37, o Núcleo, está ali a magia que paga, custou quem é criado, meu amigo, agora a confusão vem por aí, a confusão vem por aí, a confusão vem por aí, esse deck é top demais, e os caras que a gente enfrenta, são muito cagão, de Cyber Dragon, esses caras, são terríveis, diminuiu, mas ainda passou na porrada, para trazer alguém ali, olha, olha lá, surpreendeu, o rei do pântano, o rei do pântano, o rei do pântano, o rei do pântano com a Biserena ali, vai buscar ali uma Pólin, vai buscar uma Pólin, lavar a fuleiragem lá que o Cristo faz, ok, Sufenir, o Criston Sufenir, a Serena, ativado da mão, olha lá, o cara está fazendo os combustos do zap, ativa, compra, o Thiago ali só observando, não sei fazer nada, a Pólin vai, a Fusão vai comer agora, fez um bicho ali, eu sou o Heider, parabéns ao Thiago, pelo Cog, pelas Gameplay, deixe um like galera, se inscreva no canal, vídeo todo dia, lives também, hoje é live aí, 7 horas, ou 6 e meia, 6 e meia para 7 horas, no YouTube, 7 horas no YouTube, tá pessoal, então um abraço muito, fique com Deus, se inscreva no canal, deixa o like.